Você sonhou com brincos de pérolas? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, meu amigo. Um ótimo dia pra você. Eu sonhei que eu entrava em uma casa em um lugar que morei quando era criança. Aí no sonho eu entrei na casa e tinham as coisas minhas lá em cima de uma mesa forrada de branco. Óculos, capa de celular, brincos grandes e pequenos. Estavam todos bons. Parecia tudo novo ainda, mas eu escolhi um par de brincos de perla. Escolhi o que estava com a cor mais bonita. Igual os que eu uso na vida real, mas não é joia. Quando eu saí da casa, uma menina disse que ali era assombrado. Não podia entrar e eu falei que não era, não. Ficarei muito feliz se puder me ajudar. Obrigada. Bom, esse sonho está falando que você está resgatando sentimentos. Quando você pega aqueles brincos de pérolas, você está resgatando sentimentos positivos que podem agregar valor à sua vida desperta, à sua vida familiar. Pode tornar você uma pessoa mais valorizada, mais bem vista, mais benquista. Esse sonho quer dizer que você está fazendo uma viagem para dentro de si mesmo e rompendo barreiras cruciais. Aquela menina que ao final diz que essa casa, ela é assombrada, não pode entrar lá. Ali representa uma parte de você mesmo com gravações subconscientes negativas adquiridas na infância. O subconsciente do humano é gravado com maior poder na infância, sete, oito, nove anos, por aí. Tudo que a criança aprende, tudo que ela ouve, tudo que ela vê, vai servindo como códigos para que o subconsciente produza as hipnoses que vão gerenciar a vida dela para sempre. Essas hipnoses, estes comandos gravados, podem ser modificados. Não tem problema. Mas a pessoa precisa querer modificá-los. Então, quando você está voltando nessa casa que já morou um dia, você está voltando para dentro de si mesmo. De repente, você esteja fazendo algum processo espiritual ou alguma meditação que está fazendo com que você volte no seu passado, apague coisas negativas, apague sentimentos negativos que geram resultados negativos para você nos dias de hoje. Então, quando você afirma para a menina, não é não, você está aumentando o seu poder de visão, seu poder pessoal já está aumentando, porque você está rompendo barreiras. É como se você estivesse falando para você mesma, eu sei o que é isso e o que é aquilo. Eu tenho distinção. Então, seu campo de visão já está aumentando para 360 graus. E, com certeza, terá melhores resultados para o futuro, porque as mudanças precisam acontecer primeiramente na parte mais poderosa do ser humano, que é na parte subconsciente. E, segundo esse sonho, é lá que você está fazendo a revisão. É lá que você está voltando para fazer ali remendos, reparos imprescindíveis para os resultados que você busca nas áreas da sua vida ali. Mas aí você pegou os brincos lá de pérolas, porque pérolas são coisas valiosas, são sentimentos. As pérolas têm a ver com valores sentimentais. E estes valores, você os resgata de lá, mas são valores positivos. E estes não estavam ativados na sua psique subconsciente. Mas, provavelmente, eles passam a ser ativados daqui para frente. E você vai perceber a diferença, pode ter certeza, nos resultados que vai ter à sua volta. Prezado internauta, aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Brincos. Dê uma olhada nestes vídeos. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua buscaja e prática. Você visualiza com simplicidade assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou até o meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.